São 11 horas e 52 minutos, já estamos de volta ao vivo com o programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números. Ainda tem o nosso WhatsApp, envie sua foto, seu vídeo, a sua sugestão de reportagem, que a nossa equipe de produção está aqui a postos, aguardando por você. Vamos falar com a Tatiana Sobreira, diretor, pode ser? Direto lá da comunidade da Sharpe, Zona Leste da Capital, trazendo pra gente destaque de comunidade aqui na tela do Agora. Solta aí. Bom dia, Amaral. Bom dia a você, telespectador do programa Agora. Isso mesmo, Amaral, aqui na comunidade da Sharpe, precisamente no Beco Calói. Ontem a comunidade acordou assustada. Seu Flávio com sua família, a casa dele parcialmente tombou, vindo a desabar um dos lados, comprometendo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo os moradores daqui do local. Mas esse susto, Amaral, a gente vai conferir, não representa somente para essas três famílias. Aqui mais de mil pessoas moram em cima de palafitas. Mas estas e outras informações daqui a pouquinho no programa Agora. Amaral, retorno com você. Obrigado, Tatiana Sobreira. Daqui a pouco a gente traz em detalhes essa situação preocupante na comunidade da Sharpe, Zona Leste da Capital. É complicada a situação desses moradores que ainda estão em uma área de risco, precisam ser retirados de lá. Enquanto ninguém faz nada, situações que vêm se repetindo. Ainda este mês nós mostramos aqui no programa da comunidade a situação do pessoal lá da Glória. Casas desabando, levando muita gente junto, problema sério que precisa ser atacado e rapidamente. Na comunidade da Sharpe, eu já mostrei aqui no programa Agora, dezenas de vezes, a reclamação dos moradores e principalmente a falta de efetividade em se tomar uma atitude e resolver o problema. São 11h54, vamos falar de eleições agora no programa Agora. Nós vamos mostrar aqui uma reportagem que tem como função relatar o treinamento das pessoas envolvidas no envio de dados para o TRE. Esse envio é feito via satélite e o treinamento é para aqueles que vão trabalhar em áreas remotas, na capital e no interior. Solta a reportagem aí, diretor. Ao ar livre, debaixo de árvores e sob sol quente. Isso simula o que estes voluntários deverão enfrentar nos dias do pleito ao enviar os dados de votação das sessões até o Tribunal Regional Eleitoral. Basicamente, eles pegam o material, o equipamento, o notebook, um telefone via satélite chamado Began e fazem uma prática. Eles participam de um treinamento primeiro teórico e depois vão fazer uma prática com os equipamentos. Vão fazer uma simulação como se fosse o dia da eleição. Como os equipamentos enviam os dados via satélite, a ação tem que ser feita em local aberto. Por isso, o treinamento aconteceu no estacionamento do TRE no Aleixo, zona centro-sul. Apesar das dificuldades climáticas e das distâncias, tudo ocorreu na normalidade. A gente pode colaborar bastante com as pessoas que estão lá no interior e a gente pode fazer com que elas consigam chegar ao voto delas até aqui. Há menos de uma semana para as eleições, os testes estão na fase final. Já nas ruas, a movimentação de cabos eleitorais no domingo foi baixa. Muitos candidatos resolveram apostar nas carreatas. Pelo menos três foram registradas ontem. E devido à chegada das eleições, a supervisão de propaganda do TRE deve intensificar os trabalhos. Até o domingo, no dia da votação. Muito bem, daí, né? A gente traz essas informações também, um pouco do que é investido para uma grande eleição em um estado continental como é o nosso, o estado do Amazonas. Há um investimento enorme em tecnologia para garantir o envio de dados. Não é barato esse suporte feito via satélite por essa ferramenta chamada Bigan, que permite o envio de qualquer parte do estado do Amazonas em área aberta via satélite desses dados. E é por isso que se torna cara a eleição no Amazonas. É dinheiro do povo, que é utilizado em infraestrutura e em tecnologia. Precisa retornar, né? Precisa retornar de alguma maneira. A gente espera que retorne. São 11 horas e 56 minutos. Deixa eu falar com você que é servidor público e que tem o Avancar. Se ainda não tem, é só solicitar o teu, porque o Avancar é o cartão do servidor público. Mostra aqui, Natana, um detalhe. Aqui na minha mão, olha, está o Avancar. E eu quero falar, antes de falar com o servidor público, eu vou falar com você que é comerciante, proprietário de mercadinho, de supermercado, de padaria, de posto de combustível. Solicite agora mesmo uma equipe do Avancard, meu amigo. Não tem taxa, não tem juros, não tem nada. Ao solicitar a maquininha, vem junto com esse cartãozinho aqui que eu estou mostrando, que tem uma onça em detalhe. Coloca aqui a onça no detalhe, a onça do Avancar. Junto com esse cartão e junto com a maquininha, você tem pelo menos 350 mil compradores diretos. Os compradores, é claro, vão fazer questão de usar o Avancard, porque não tem taxa, não tem juros e não tem nada de sobretaxa. O Avancar é seguro e traz, claro, a comodidade ao servidor público do adiantamento salarial. Para entrar em contato, você que é comerciante, entre por um desses números aí, o 30904852 e o 30904853. Como eu sempre digo aqui, a Avancar é diferente, então venda com a gente. 11 horas, 58 minutos. Me dá imagens nessa tela aqui. Vem comigo, Natan. Coloca imagens de um acidente aqui na tela do programa da comunidade. Nós vamos falar desse acidente depois do intervalo. Daqui a pouco você observa. Olha só, que imagem é essa. O carro está emborcado no barranco. Deu trabalho para o corpo de bombeiros ali fazer o resgate das vítimas. Você observa aí nas imagens que estão na tela do programa da comunidade. E ainda nesta edição, nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse acidente. Tanto também o caso lá da Grande Circular. Me dá imagens da Grande Circular agora na tela do programa da comunidade. O motorista perdeu o controle do veículo, acabou invadindo uma loja na Grande Circular. Olha só a situação, né? Imagina o susto para o vendedor que vai começar o expediente. Está ali motivado, preparado para começar o expediente. De repente, vem um carro entrando, vitrine adentro, quebrando tudo. Situação complicada e também é destaque de trânsito que a gente vai trazer para você já já. Assim que terminar a propaganda eleitoral gratuita no Rádio e na TV, a gente faz essa pausa agora de 50 minutos. Enquanto isso, você que está em casa, não pare de participar. Ligue, participe, faça sua denúncia. Nossos telefones estão na tela e o programa agora não para nesse intervalo, não. A gente volta daqui a pouquinho, trazendo muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já!